Há 14 anos, a Escola Estadual Zumbi dos Palmares, em Pontão, promove atividades que buscam consciência em relação ao negro. Bom, por causa da morte de Zumbi dos Palmares em novembro de 1695, esse mês, novembro, é de grande mobilização. A Escola Zumbi dos Palmares foi toda enfeitada para comemorar o aniversário. A decoração temática foi feita pelos estudantes. A professora de artes, ela nos ajudou. O Zumbi dos Palmares é considerado um dos grandes líderes da nossa história, pela libertação dos escravos, pela religião e a prática de cultura africana no Brasil colonial. Para marcar a Semana da Consciência Negra, a escola organizou diversas atividades. A escolha da garota zumbi teve torcida pela melhor candidata. É uma emoção muito grande representar a minha escola nesse dia tão importante para nós. Os estudantes do terceiro ano apresentaram um hino feito por eles, em homenagem ao líder da raça negra. Eu sou zumbi, eu sou guerreiro. Se for preciso de zumbi, eu sou guerreiro. Fizeram uma escultura do zumbi e doaram para a escola. O grupo de capoeira Angola Palmares de Passo Fundo fez apresentações para aproximadamente 200 pessoas da comunidade escolar. São símbolos da reforma agrária, então os nossos alunos são todos filhos dos assentados da antiga Fazenda Noni. Então eles sempre foram lutadores. Por isso que a gente escolheu os zumbis palmares como líder e patrono da nossa escola. Então a gente comemora na Semana da Consciência Negra toda essa festividade. Nós fizemos as atividades do Seminário Integrado, do Politécnico, com a apresentação de pesquisas, palestras, atividades culturais, artísticas. Cada ano que a gente comemora a Semana da Consciência Negra, a gente já vem, desde a metade do ano, já trabalhando o tema, porque envolve toda a escola. E o material que a gente sempre usa é um material alternativo que a gente tem na própria escola. São bonecos que são confeccionados de jornal.